Olá pessoal do canal CNMod, isso aqui que fala é o Cleudo, vou mostrar pra vocês aqui como desempenar a bengala da Titan 150 Beleza? Tá aqui a bengala, tá empenada, vou mostrar pra vocês aqui a curva que ela faz Tá vendo aí? Aqui eu peguei o amortecedor de bróis, cortei, fiz aqui essa adaptação, fiz outra ali, fiz outra aqui Pra não fugir, agora vou começar a desempenar aqui Tá aqui a prensa Foi um pouco, agora que eu dou uma girada Tá pegando aqui um pouquinho ainda Tem que rodar sem... Sem pegar em cima, sem dar trabalho de girar, tem que girar leve Dá um pouco, tem nada Tem que rodar sem... Tem que rodar sem... Tem que rodar sem... Tem que rodar sem... Tá um pouquinho dorido né? Tá aí meu filho Caio aí Querendo ser piloto de moto já Só fazer aqui mais um teste Ó Tá levinho Beleza Não tem Pena nenhuma Tá desempenadinho Aí ó Prontinho Tá aí Beleza Um abraço Espero ter ajudado aí na dica aí Tchau Tchau Tchau